O DJ, solta aquela do samba! Dançando, faz caras e boca, chama atenção da rapaziada Vim chuve batendo na coxa, não tá nem aí pra nada Com copo de uísque na mão, falou que não bebe, que nada Olha só, hein! Fala! 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 Fala, 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 fala! Diz que a mulher tem que ser vaidosa e manter sua postura Na academia ela cuida do corpo, mas é pesado pra ficar gostosa Chega de noite ela saca as amigas, toda arrumada, bonita e cheirosa Dançando faz caras e boca, chama a atenção da rapaziada Lichão batendo na coxa, não tá nem aí pra nada Com um copo de uísque na mão, falo que não bebe de nada Olha só Tudo certinho Salta o ponto Salta o ponto Salta o ponto Passa a visão pra ela, mão no aquecimento Tudo certinho Salta o ponto Salta o ponto Salta o ponto Passa a visão pra ela Passa a visão pra ela Passa a visão pra ela, show a pção Vamos lá.